Deus, ó Senhor, sou a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor Pois tudo que há nos céus e na terra é teu Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo A palavra de Deus diz Eu disse E você também pode dizer Através dessa voz Vem comigo? Yeah, oh, chuva dos céus, vai chover, nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima a baixo, brevemente ele voltará Santo é teu nome, Santo Todo gelo irá se dobrar, e toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Yeah, oh, chuva dos céus, vai chover, nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima a baixo, brevemente ele voltará Santo é teu nome, Santo Todo gelo irá se dobrar, e toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar É o único digno de receber A honra, a glória, a força e o poder Ao rei dos reis e senhor dos senhores Sem limites nem valores Está assentado sobre o sublime trono Anjos e anciãos dizendo santo, santo, santo Seus olhos são como tochas de fogo Suas vestes brancas como a neve Sim, é luz pra todo canto E o povo que o ama está cheio da sua glória Eu vou morar com ele, sim, sou parte dessa história Mano, eu não sou daqui, essa terra não é pra mim Mas enquanto ele não volta eu vou até o fim Chuvas de Deus em mim Chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, vai Brevemente ele voltará Santo é teu nome, santo Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, vai Brevemente ele voltará Santo é teu nome, santo Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Ele mesmo disse, não se turbe o vosso coração Tô fazendo morada, vou levar vocês pra casa Pra algum lugar onde não haverá dor A paz que reina sem vez pra rancor Sempre a beiradia, a luz é o senhor Pela moradia, o pai quem criou Uma mesa aberta e um banquete a te esperar Acho que você já sabe que é hora de voltar Pois de braços abertos ele quer te encontrar E dizer, filho, vinde a mim vida nova Eu vou te dar E quando esse dia chegar Santo, santo Eu irei cantar Para sempre Irei adorar Eu sei que um dia ele voltará Pra com sua noiva enfim se encontrar Mas enquanto esse dia não chegar Nas chuvas de Deus irei aproveitar Chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, vai Brevemente ele voltará Santo é teu nome, santo Todo gelo irá se dobrar Que toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, vai Brevemente ele voltará Santo é teu nome, santo Todo gelo irá se dobrar E toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Chuva dos céus, vai chover Nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, vai Brevemente ele voltará Fanta é teu nome, santo Todo gelo irá se dobrar, e toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Chuva dos céus, vai chover, nada vai me parar Ele rasgou o véu de cima, brevemente ele voltará Santo é teu nome, Santo Todo gelo irá se dobrar, e toda língua irá confessar Sei que esse dia vai chegar Andando pelas ruas de SP, pelo que de eu tô Minhas vestes anunciam aqui, diz o Seibis bro E quem tá na minha reta, a guarda vai poder lembrar Jesus, ele veio, ele quer te salvar Ele é único, ele é ômega Alfa, tua glória me atraiu, e pro mundo não quero voltar No santo do santo, que é meu lugar Só tô de passagem aqui, é no céu que eu vou morar Vejo humanos que estão perdidos, muitos são os meus aliados É por isso que eu faço trap, pra que eles sejam alcançados Eu falo de um Cristo que vive, que já foi crucificado E que pelo ato da cruz, hoje eu sou o filho que é salvo Por isso que eu sigo teus passos, pra ser diferente na terra Sou sal e luz, a bíblia já diz, e eu creio nela Por isso que eu sigo teus passos, pra ser diferente na terra Sou sal e luz, a bíblia já diz, e eu creio nela Sou sal e luz, a bíblia já diz, sal e luz nessa terra Fazendo a diferença, por todas e eu Sou sal e luz, 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 sou sal e luz Que isso é mais sobre tudo, tudo, tudo Todas e ela fazendo o id, anunciando que tem salvação Blumano, pras mina em todas as esquinas, falando que Jesus é a solução Solução, salvação É a salvação Pelas ruas do RJT, eu ando levando a mensagem da vida Já peço ao pai, ele ilumina Colo na humildade, eu não domina A mensagem pros mano, a mensagem pros mina Sonhos perdidos nas esquinas Mas piquezequiel no vale Deus manda e nós profetiza Jesus saves, bro Ele te chamou, não enrola, pô Jesus tá voltando e não é caô Não é caô, caô, caô Com ondas sonoras me alcançam Porque eu tava perdido na pista Não me perdeu de vista Leca, cagou jogando a isca Paro de salvação, cê sabe Nós leva na isca Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Eu nem me preocupo com as coisas dessa terra Porque sou de um lar Onde não há nenhuma guerra e a paz habitar Ele foi preparar morado e vem pra me buscar Em breve ele virá E a cada dia vou seguindo, renunciando o meu próprio eu Para viver tudo aquilo que ele prometeu Não é percar de tempo, é plano de Deus Tudo ele já escreveu Enquanto isso vou anunciando tua palavra Observando os sinais que mostram tua chegada O Espírito e o Espírito e o Espírito e a noiva dizem maranata Eu nem me preocupo com as coisas dessa terra Porque sou de um lar Porque sou de um lar onde não há nenhuma guerra e a paz habitar Ele foi preparar Ele foi preparar morado e vem pra me buscar Em breve ele virá E a cada dia E a cada dia vou seguindo, renunciando o meu próprio eu Para viver tudo aquilo que ele prometeu Não é percar de tempo, é plano de Deus Tudo ele já escreveu Enquanto isso vou anunciando tua palavra Observando os sinais que mostram tua chegada O Espírito e a noiva dizem maranata Ora vem, ora vem Senhor Jesus Guarda o que tens pra não perder a tua coroa Não deixe pra amanhã Não deixe pra amanhã porque o tempo voa Explama no deserto e agora ecoa Ora vem, ora vem Enquanto isso vou anunciando tua palavra Observando os sinais que mostram tua chegada O Espírito e a noiva dizem maranata Ora vem, ora vem Senhor Jesus Guarda o que tens pra não perder a tua coroa Não deixe pra amanhã porque o tempo voa Uma voz clama no deserto e agora ecoa Ora vem, ora vem Jesus Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Agora vem Deixa ele entrar no seu coração Ele tá na porta, não diga não Uma vida sem Cristo, ela é em vão Deixa ele entrar no seu coração Ele tá na porta, não diga não Uma vida sem Cristo, ela é em vão Ele diz, texto a porta e batu Se alguém ouvir minha voz e abrir Eu entrarei e cearei com ele O meu jugo é suave, o meu fardo é leve Vinde a mim, vinde a mim Sando santuários, me prostre ou me rendo aos seus pés De nada vale viver nessa vida sem ver quem tu és Então pai, seja bem-vinda no meu coração Não quero uma vida de ilusão, quero minha vida em suas mãos Por que não viver pra ti e viver em vão? Por que não viver pra ti e viver em vão? Eu já estive preocupado demais Hoje eu só quero tua paz Tua paz que me chama pra perto Me ensina a andar no caminho certo E como não ouvir sua voz e não aceitar Se meu coração foi feito pra você habitar Deixa ele entrar no seu coração Ele tá na porta, não diga não Uma vida sem Cristo, ela é em vão Ela é em vão Deixa ele entrar no seu coração Ele tá na porta, não diga não Uma vida sem Cristo, ela é em vão Deixa ele entrar no seu coração Pode fazer morada, mude as coisas de lugar Deixa ele entrar Faz bem-vinda aqui, meu coração é o teu lar Deixa ele entrar Pode fazer morada, mude as coisas de lugar Deixa ele entrar Faz bem-vinda aqui, meu coração é o teu lar Meu coração é o teu lar, Senhor Meu coração é o teu lar Meu coração é o teu lar Ele tá na porta, não diga não Uma vida sem Cristo, ela é em vão Ela é em vão Percado não me assusta mais Tudo que é meu, tu sabe que o diabo não tola Ando pelos meus iguais Um homem sabe, tu sabe, eu construo a minha casa na rocha A vida já bateu tanto nesse irmão Mas ele não aprendeu, não abriu o coração Jesus tá te dando uma chance Mas pode ser que ela passe O nome no livro da vida Ou a vida no mundo da morte Desce o morro, dando bom dia Oro pelos amigos, pela família Visitante no recreio E pra quem quer subir nos acessos Dá rolezinho pra postar no Instagram É bom tu dar Com a salvação em dia A vida é uma só, esse mundo é love Que esse mano ainda brinca Meu Redentor vive De braços abertos Te chama pra uma nova vida RJ é normal, nem leio jornal Tudo ao vivo na minha janela Só peço, só peço, papo a favela E que a bala perdida não ache Que a bala perdida não ache Nós que vivemos no meio dessa guerra Praçantes voando em toda direção Eu só peço que Jesus não guarde Enquanto nós vivem nessa terra Enquanto eu aguardo Jesus trazendo a salvação Um cavalo branco Sobre as novelas ele vem A ti eu vou entregar a minha adoração Tipo uma águia eu vou alto E como um rio eu vou fluir Sou templo do Espírito Santo Rio, Rio de Janeiro Final de semana vira ponte de turistas Deve ser por isso que as igrejas estão vazias Sai só o Cristo Redentor que fica cheio O mar vermelho virou um rio de sangue Rio de Janeiro até Dezembro é a mesma história E o problema não é só a violência A falta de ferro às vezes mais me apavora Eu faço a minha parte e eu rimo a palavra Pra ver se meu mano acorda pra vida Porque se ele deixa o plantão sem tá vivo No final de tudo não valeu de nada Eles travam guerras que duram semanas Mas nenhuma delas espiritual São guerras da faca e tem bala perdida Que Deus te proteja e te livre do mal Deus me deu a visão Que reconheceu os mandados do evangelho Não vem, não aperta minha mão Porque se não tiver na palavra eu nem fecho Pro fim do barra santo é sem fumar nenhuma ponta É isso que a mídia não conta Fugir do pecado e suprir inimigo é uma afronta Se tu tá na paz É Deus que toma conta Tá tá sem provisão É Deus que paga a conta Da vida velha já pode pedir conta Almas pro reino tá subindo a conta Nunca se esqueça É com ele que tu pode contar As bênçãos você vai contar É só aclamar o nome de Jesus Tu vai ver paralítico andar Vai ver até segue enxergar Vai ver até mundo falar E um belo dia ele vai me levar Pra onde a bala não vai cantar Por onde andar o carro vai estar Na reportagem da TV Eu vejo um menino da pele preta Mais um que a vida perdeu E eu não entendo Deus eu juro que eu nunca vou entender Eles tão trocando amor por prazer Eles tão trocando louvor por lazer Pessoas se escondendo ante você Tu conhece a vida sabe o que fazer Rio de Janeiro eu quero viver Mas só vivo se for pra viver A ver sangue Puro camisinho foi pelo sangue Por você, por mim, faques e gangues Isso é despediço é pelo sangue Que hoje eu tô rio Eu sempre tô em movimento Nunca jogo palavras ao vento Com meus amigos eu tô crescendo RJ eu firmo Você não conhece ou não tá vendo Olha ao redor e veja os exemplos E viu o evangelho Só com um papo reto e direto Busco a verdade e isso que eu prezo O meu Deus não nego Canto a real, sou sincero Oro pro meu mano ser liberto Eu tô fazendo esse som Pensando como se fosse a última chance Aproveito cada segundo Porque o que eu escrevo de fato é importante Custindo esses versos Pra libertar a mente daqueles que se vão Somos usados como instrumentos Do rei, a tropa sem avante Rio de Janeiro, o crime é hostil Já perdi vários conhecidos Oramos por paz, as cenas reais É de pau, sangue e perigo Rio de Janeiro, o crime é hostil Já perdi vários conhecidos Bote da RJ fazendo história Nosso redentor está vivo Boa noite Boa noite Que marazão de beat Nem rouba seu brilho Porque tu és o vencedor Aonde Deus te plantou Vá e depois o sol ainda não se foi Então não deixei pra ter que dói Se Deus não falou com você Então com quem foi Seu pai deu filho só pra me salvar Seu legado de sacrifício eu vou continuar Eu falei que me servi O pai ora Receba meu papel ofício Seu ouvir minha listão Eles querem me comprar Mas eu não tô à venda Tire sua venda Abra a mão, sai a data Soa indo se foi Quem não devia chorar Quem encontrou a liberdade Bate asa pra voar É difícil de parar Tá voando como aqui Tá transportando com a tua graça Calma pra uns mano que cresceu comigo Resolveu pegar um revólver O tempo passa e nada muda A história continua Palmas pra quem se venceu Mano, a escola é tua A escola ou a rua Quem não aprende a nota é nula O sofá ou o trabalho O brinquedo que moleta é um furo O tempo passa e nada muda A história continua Palmas pra quem se venceu Mano, a escola é tua A escola ou a rua Quem não aprende a nota é nula O sofá ou o trabalho O brinquedo que moleta é um furo Sim, a tempo pra tudo debaixo do sol Tá parando várias vezes E a linha tá sem zero Onsa me como um farol Não, pois não sou fã-rlis Não, o mundo lança-a-ris Meu parceiro resiste Tem sobra-luto de nuvens Mas a vida não é play city Agora é triste cena de TV Mas a realidade é triste Não dá pra ficar calada Enquanto o beat vira Sempre vou tá por aqui É pra poder te alessar Quando eu não soube Com Cristo eu tô nas nuvens A verdade é só um Desculpa, isso eu fui rude Jesus invadiu a cena Pia, Jordão Eu te amo Mais que tudo nessa vida Eu entreguei a minha por te amar Eu te amo Mais que tudo nessa vida Eu entreguei a minha Eu te amo, eu te chamo Eu te clamo, tu me chama Eu te quero, marco e tudo Mergulho mais fundo e tu diz que me ama Coração que acelera, faço Mais uma oração Encontro perfeito Teu colo, eu me deito Não é contra Eu encanto com sua afeição Perfeição Você, sua face Quero ver Sua presença Quero ter Seu olhar Contemplação Salvação pra mim Vamos voltar pro jardim Nunca mais teremos fim Seremos um coração Nove sonhos, canção de amar Hoje eu canto com amor Pintando minha vida O amor chorou Porque escolheu me amar Não foi tinta, foi sangue Na cruz do Calvário Tomou meu lugar E olhando pra mim disse assim Amor é morrer até ressuscitar E eu Morro por você se preciso for Você morreu por mim porque foi preciso Eu corro com você pra onde você for E pra onde eu for você irá comigo Eu me perco em você até encontrar o amor Você me encontrou quando eu tava perdido Quem é? Ele diz Eu sou, você tá em mim E eu tô contigo E por isso que Eu te amo Mais que tudo nessa vida Eu entreguei a minha por te amar Eu te amo Eu te amo Mais que tudo nessa vida Eu entreguei a minha Eu te amo Mais que tudo nessa vida Eu entreguei a minha por te amar Eu te amo Você pensou que era só um acústico Você pensou que era só um acústico Errado Você pensou que era só mais um som de amor Coitado Tinha certeza que Deus não te amava Amado Sempre achou que Deus não te achava Deu play e foi encontrado Achou Foi achado Caiu Resgatado Errou Perdoado Ele te viu coração quebrantado Coração de joelhos dobrados Levanta os meus braços Levanta os meus braços Levanta os meus braços Pregou minha dor E curou meu abraço Ele sorriu Eu choro Ele me ouviu Eu oro Fiz um freestyle pra Deus Para o pecado Adeus Ateu não Sou só ateu Tu és meu Eu te adoro Eu te amo Mais que tudo nessa vida Eu entreguei a minha por te amar Eu te amo Mais que tudo nessa vida Eu entreguei a minha Eu te amo Mais que tudo nessa vida Eu entreguei a minha por te amar Eu te amo Mais que tudo nessa vida Eu entreguei a minha por te amar Eu entendi o que é amor Quando eu vi o amor morrendo Quando a palavra sangrou letras Para que eu continuasse lendo Quando o verbo se conjugou no plural E na história do final Eu vi até um cego vendo Amor que não vendo Não tem preço Tem valor Tem amor Amando e sendo Amor Amar Amou Amamos Amaremos Amaram Amei Amarão Amor não é paixão Mas com acentuação O amém Vira Amém Jesus 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 Filho de Davi Tenha misericórdia de mim Cala essa boca O mestre tem coisas melhores a fazer Eu não me importo Eu vou gritar da mesma maneira Jesus Jesus Filho de Davi Tenha misericórdia de mim Busque ele E o traga até a mim Mas mestre Ele está te importunando Ele não para de gritar Que problema tem? Busque-o E o traga Tudo bem Venha O mestre quer falar contigo O que? Então Bartim O que queres que eu te faça? Oh mestre Me dei a honra de poder ver novamente Veja A tua fé te curou É Esse sou eu Curado Renovado Minha história nunca foi fácil Mas eu conheci alguém Que depois De responder somente uma pergunta dele Minha história foi totalmente mudada Você quer saber? Eu vou te contar Vem comigo O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo tudo pelo poder do Senhor O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo sua beleza Jesus é meu salvador O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo tudo pelo poder do Senhor O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo sua beleza Jesus é meu salvador Meu salvador Andava todo dia só sendo guiado Não via nada, nada desde o meu passado Era uma dor tão grande não poder mais ver a luz do dia Minha alegria Quando fiquei sabendo que ele tava ali No meio da cidade o povo a seguir Fui para o meu lugar esperando o alvoroço Ouvir o barulho assim Logo que ouvi seus passos já comecei a falar Filho de dar Tenha misericórdia do seu filho a gritar E os passos que eu ouvia já não ouvia mais Só senti alguém me levar perto mais e mais E logo que eu respondi aquela pergunta Os meus olhos sua mão tocou e disse Vá filho tua fé te curou O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo tudo pelo poder do Senhor O que queres que eu te faça? Ele me perguntou, e hoje eu vejo sua beleza Jesus é meu salvador O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo tudo pelo poder do Senhor O que queres que eu te faça? Ele me perguntou E hoje eu vejo sua beleza Jesus é meu salvador Meu salvador Naquele dia eu fui pra casa sem precisar ser guiado Eu olhei pra minha mãe, vi o seu rosto molhado em lágrimas Vi a expressão do amor, olhei pro céu de sua cor E no sol vi tanta luz Confesso que da escuridão profunda eu fui tirado E as maravilhas do universo desde então eu tenho visto Contemplando em visão rara, mas nenhuma se compara Com o rosto de Jesus Cristo No dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar Com uma só intenção, uma só visão A presença de Deus Até aqui Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, um cheiro suave tá tendo Como em Atos 2 a tua presença eu tô querendo Pente impetuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo E quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Estou novo e sou pinto Já posso sentir o fogo de Deus Ardendo tudo aqui Ele já está presente Aquele arrepio eu já posso sentir Eu não vou parar E até que o Senhor venha eu gastarei minha vida em teu altar Nada mais importa Eu já consigo ouvir o som do café inteiro Batendo a porta Deixando entrar A casa é sua e o que é ruim Hoje eu deixo lá fora Eu só quero adorar Sou sua noiva apaixonada Esperando para dançar Espírito, espírito que desce como fogo Como em Pentecostes Deus faça algo novo Presença poderosa Eu sinto dentro do meu corpo Oh majestade santa Eu me prostro, cubro meu rosto Eu quero a sua presença Eu não vou parar de buscar E até que o céu encontre a terra Eu vou adorar Jesus eu sinto a ti Já estou a regozijar Línguas repartidas de fogo Eu já posso falar Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume O cheiro suave está tendo Com meia dos dois A tua presença eu tô querendo Sinto impetuoso sim Olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo Ninguém não acreditava agora Com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Ei, oh Tu tava onde? Por favor, não se esconde Não se esconde Errou Mas te chamei pelo nome Uh Por você eu rasguei o véu Tava perdido sozinho Te guiei de volta ao caminho do céu Seu, 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 seu Pecado tentou afastar Eu te trouxe de volta Livrando do réu Seu, 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 seu Essa terra, mano, a leite mel Deus, já procurei isso em tantos lugares E vi que são falsas felicidades Eu me perdi, mas eu sei que faz parte Hoje eu só quero esse amor de verdade O meu passado já não mais importa Pra mim foi ele quem abriu a porta Viver Cristo nele, estou até morrer Contigo para sempre eu vou viver Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, um cheiro suave, tá tendo Com 602 a tua presença eu tô querendo Vento impetuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim A linguagem de fogo repartida Eu só quero saber da sua presença na minha vida Mais do que eu esperava, além do que eu conhecia Ele me amou o primeiro olhar que disse eu nem sabia Eu nem sabia Eu como o Daniel Quero te conhecer mais e mais até que um dia possa te encontrar no céu Cabo pode esperar sentado, eu só me dobro ante o Deus de Israel Mesmo na cova dos leões ele tava comigo, eu não temo o cruel Eu quero mais Daquele que mexe de vida sabe me amar muito mais que meus pais Tudo se fez novo Meu coração como uma oferta mantém em mim aceso o seu fogo Um vaso na mão do olheiro se necessário que me faça de novo Ah, nasci pra isso eu quero te adorar Minha vida eu coloco em teu altar Ah, menos de mim Mais de ti Olha Jesus descendo Já posso sentir a sua presença se movendo Esse é o bom perfume, o cheiro sua vez tá tendo Tomei a tus dois, a tua presença eu tô querendo Tento impetuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo Quem não acreditava agora com os olhos tão vendo Sinta em você a presença do Nazareno Seja batizado sim Tento impetuoso sim, olha Jesus descendo Seja batizado sim, olha Jesus descendo Seja batizado sim, olha Jesus descendo O de um número de igreja que me cê Tenta em você a presença do Nazareno Nós cantamos Rosana Pois ele é o único Deus que pode nos defender e nos socorrer Você vem com a gente? Eu canto Osana, Osana Meu noivo logo vem Osana, Osana Maraná da hora vem Osana, Osana Anseio te encontrar Osana, Osana Pra sempre te adorar Esse é meu prazer Levantar as mãos e sem medo te agradecer Poder louvar em teus atrios estar Em belas melodias te adorar Hoje eu reconheço o quanto fraco eu sou em ti O quão limitado é minha vida sem te ter És minha força, meu porto seguro O broquel, o todo poderoso guarda de Israel É o maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai da eternidade, príncipe da paz Minha morada, minha casa, meu lar E o resto pra mim tanto faz E dobrar seus pés, a majestade santa Mesmo que cair da sua mão me levanta Essa gratidão da minha alma emana E por todo sempre a minha alma te exalteu Canto Osana, Osana Meu noivo logo vem Osana, Osana Osana, com maraná da hora vem Osana, Osana Conselho te encontrar Osana, Osana, pra sempre te adorar Osana, osana, eu quero diminuir Só quero quem mora em mim Osana, Osana Osana, ovo, a gente vai respirar E, 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 e... Aqueles que esperam No bom combate guardam sua fé até o fim Maranata nós cantamos é a noiva esperar O criador do precioso mais belo jardim Osana, Osana, o noivo logo vem Osana, Osana, a Maranata a hora vem Esperamos impacientes pela sua volta Ao meu senhor tudo que eu mais quero é contemplar A face do cordeiro que um dia morto foi Mas como o leão voltará para nos resgatar Ele é fiel e poderoso sempre até o fim Toda palavra que ele lança não pode voltar Por causa de um homem forma os pulsos do jardim Mas por um homem nós poderemos voltar Osana, Osana, o noivo logo vem Osana, Osana, a Maranata a hora vem Osana, Osana, o noivo logo vem Osana, Osana, a Maranata a hora vem Osana, Osana, anseio te encontrar Osana, Osana, pra sempre te adorar Osana, Osana, a Maranata a hora vem Osana, Osana, a Maranata a hora vem Osana, Osana, anseio te encontrar Osana, Osana, pra sempre te adorar Osana, a Maranata a hora vem 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto